Música O trânsito dá aqui uma dificuldade é o pessoal um pouco rápido demais, um pouco de excesso de velocidade. E a questão de buraco e sinalização também é um pouco precário. A questão de sinalização, tipo assim, o volume de veículo, que no meu entender é um volume até razoável, mas só nos picos de entrada e saída de comércio. Talvez se fizesse vias únicas, igual para o centro aqui, resolveria. Nós que moramos aqui há 55 anos, já pegamos as diferentes etapas. Hoje está um pouco complicado. Existe uma desobediência com relação ao tráfego de carros e principalmente de motocicletas. Nós temos aí algumas inconveniências, que é a falta de sinal. Para quem vai se deslocar para o Lar Paraná, por exemplo, em horário de pico, 8 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde, é uma inconveniente tarefa no sentido de poder se deslocar. As filas são grandes, acidentes constantes. Ali onde eu faço o tráfego contínuo, que é na região do Tio Patinhas, também é muito complicado de manhã, à tarde também. Existe um tráfego muito intenso da Coamo nesses períodos, a indústria Coamo. Então a gente sente muita dificuldade. Hoje, por exemplo, as três principais avenidas de Campo Morão, quando eu me desloco na parte da manhã do almoço e à tarde, eu evito essas três vias, que são a Capitã de Bandeira, Manuel Mendes de Camargo, que é a avenida que eu moro, e a Irmãos Pereira. Eu não passo por essas três avenidas, eu procuro sair delas o mais rápido possível, pela possibilidade de acidentes. A dificuldade de dirigir de Campo Morão é a seguinte, rapaz, isso é até meio complicado para falar, viu? Porque tem muitos que dirigem bem, tem muitos que não dirigem bem, sabe? É um desastranco e baranco, sabe? É muito pedestre, não presta atenção no atravessar as ruas, né? Atravessar de qualquer jeito, né? Motoqueiro que não respeita o trânsito, que devia ter mais respeito. Bicicleteiro também, porta contra mão, vai contra mão, velocidade, né? E o problema maior é isso aí. Nas horas de pico, sábado principalmente, é muito complicado. Vespa de festa, vespa de feriado, é muito complicado o movimento, o trânsito na cidade. Os lojistas, por exemplo, funcionários, eles chegam cedo, encostam o carro da frente da loja, eu fico o dia inteiro o carro ali, tomando vaga de quem vem fazer compra, de quem tem as obrigações para fazer. Às vezes eles têm que deixar o carro longe para poder fazer as obrigações deles e voltar. Sendo que o lojista, funcionário ali, eles deixam o carro da frente da loja e fico o dia inteiro, tomo espaço de quem vem gastar, de quem vai fazer compra e assim por diante. Se está sendo lá no centro, dificilmente. Tem que rodar para achar vaga. Paciência, paciência mesmo. Acho que seria melhor andar de a pé do que andar de carro certas horas.